O VR 2 Ah, Resident Evil 4 Em VR Gente, não consigo Não dá, pra mim não dá É uma coisa que vocês não vão ver aqui no canal Eu jogando VR Não vai rolar Vai que anuncia depois a DLC Calma É o Resident Evil 4 Em primeira pessoa É, cadê a franja na cara Né, Matias? Tá falso Cadê a franja atrapalhando De enxergar Eu já tô tonta Só de olhar, gente VR Mode Eu já fiquei tonta Só de olhar Tá Oh, forgive me, Father Ah, I've seen Um, dois, três, 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 três